E aí as comédias de cajada obviamente é o pior Oba, aí é bom hein, e eu quase morrendo de lança porque eu falei isso Eu errei tudo completamente de formas incríveis That's a lot of damage Um, dois, três Ok, é só dar crítica que ele tá mandando E aprende depois que dá crítica uma vez e já era Tchau Agora eu vou conversar com seu amigo ali velho Tá boa velho Cara, achei que era cometa que ele tava soltando Não, é só um velho 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 Existe um velho Não, é só um velho Isso é bom Isso é bom Deve ser que eu se sentar É só um velho Eu vou que o velho Nossa, solado pelo gato, mano. Mendei minhas almas, gato. Ele vai bater. F*** ele. Ele vai bater. Calma. Eita. Não, não, não. Está bem. Está bem? É lança no cavalo, suplementemente é horrível Fala na cabeça ai Tomaste tudo, gargão? Me prendeu, filho da puta Não estava vendo nada, não sei onde ele estava Não pode me atingir se eu não estiver vendo você O que você matou, bichinho, pô? Que você matou, bichinho, pô? Você matou o bichinho, pô? Tamo na cara ai Bloodforter Bloodforter Caralho Minha vida Vira devolver essa outra vez Para com isso cara Para com isso Me da esse pezinho aqui Me da esse pezinho aqui Filha da puta Vou dar atira só com a minha cara E ai Meg, boa noite Chazé caralho Me dei as almas Boa, boa, boa Rapaz Cadê a chave? Chave, chave Perfeito, agora a gente vem aqui para a academia É chato você fazer isso aqui com dois frascos Mas vamos lá Não é mesmo Lobinha? Correção Correção, nenhum frasco Correção, nenhum frasco Tem que ficar com uma talismã de magia Esse bicho é muito Spellcast Eu estou tentando mudar O Parry Inferno Patético Lobo, eu diria Sai da minha frente Sai da minha frente Vamos lá para o lugar que tem a galera que fez XP De pé Aproveitem a cutscene dos caras que fez XP Aproveitem a cutscene dos caras que fez XP Aproveitem a cutscene dos caras que fez XP Aproveitem que alongaram os dedos de leve Uhhhh Olha essa cara de poucos amigos que veio morder meu pé O Hugo O Hugo O Hugo Está aí o pé aí. Ok. Cala a boca, porra! Cala a boca, porra! Cala a boca, porra! Calem a boca! Cala a boca, porra! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oxe mas onde que matei 3 E aí 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 Lidem com isso, crianças Lidem com isso Agora essa cutscene é fora, tá? Eu gosto muito de essa cutscene Pontos de estilo Com certeza eu tenho Acho que nem o escuro tanca-luan Eu vou segurar-te, paciência Vão serão níveis Para sempre e sempre Em nome do meu nome Rani the Witch Mother's rich slumber Shall not be disturbed by thee Foul trespasser Send word Far and wide Of the last queen of Caria Granala of the full moon And the majesty of the night she conjureth Vamo lá, né? Vamo testar essa força aí Vamo testar essa força aí Aí começou apelando ainda Beleza Beleza Mano, o que aconteceu ali, velho? Eu tô pesado, velho? Eu rolei pra frente e não aconteceu nada, velho Problemas modernos requerem soluções modernas Vamo testar essa força aí Vamo testar esse equator O que é isso? O que é isso? Mais um, mais um. O que foi isso? Morra, pezinho! Você estamina de novo, obrigado! Vai ser um Tom Spoon mais, né? O que aconteceu? 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 Por isso que eu não falei que eu não queria morrer para não ter que voltar para esse caminho e me perder de novo. Vou precisar de dar o counter, você que pariu. Vai ser chove que eu vou pegar minhas almas, ao menos tentar né. Vai ser chove. 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 Ela é bem boa! E aí, PHB, boa noite! Nossa, achei! Escudo de pedra? Não sei qual que é essa na outra Tem o nome dele aí? Vamos lá! Deixa eu matar os assuntos das minhas para mim aí. O que é? Que mulher? Geoid de shield é o caminho então, Lucas. Polar perdido? Tem nem que me chamar essa, Leon. Chegamos! Comentei de boas-vindas, tem dois gigantes a me esperar aqui. Toda build é plausível, se você fizer ela ser plausível jogando bem, ao menos eu penso assim em Dark Souls. Tá vendo o Flash também, esse cara tomou fogo amigo do arqueiro dele. No caso, quando ele acerta a Flash do cara. Agora ele não quer acertar amigo dele. Isso quando eu deitar no seu Flash, eu não sei. Claro que eu vou gritar no pé dele. É isso que era para ter acontecido no outro. Pois é, todo elevador podia ser mágico assim. E aí 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 O que é isso? A gente tá voando velho. A gente tá voando velho.